Conheci a rosa branca Por ela me apaixonei Por ela tenho sofrido meu bem Foi a flor que eu mais amei Por ela tenho sofrido meu bem Foi a flor que eu mais amei Eu gosto da rosa branca Desta flor tão delicada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Por ela tenho sofrido E muito ainda vou sofrer Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver E hoje não me conformo Distante desta florzinha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha Pra rosa branca, querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem O traigol não floresceu No jardim da minha vida, meu bem O traigol não floresceu O traigol não floresceu